Obrigado ao homem do canto, tem no leite o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do canto, pela carne, o arroz e o feijão. Os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do canto, pela madeira da construção. Pelo couro e fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Pelo couro e fios das roupas, que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do canto. Vou apresentar para vocês aqui um artigo de muita importância, feito com o coração, com a fé e com a ciência. Educação do canto e agricultura familiar no novo contexto do livro. Estudante e um professor, a quem fecunda o sol do canto e a agricultura familiar no novo contexto do livro. Publicado pela Revista Científica Multidisciplinar, Núcleo do Conhecimento, ano 5, edição 12, ano 13, página 56 e 73, dia 20, 2020. E a acessinha é o 2448-0959. E o livro de acesso vai estar aí para vocês. Reparem para os contributos do Brasil, Jornalista Científica Multidisciplinar, Núcleo do Conhecimento, elauso das beis das pessoas do Beretta Científica Multidisciplinar, Núcleo do Penteafo inuję gallonist no Brasil. até então no que se refere ao propiciar das condições de permanência, fixação e desenvolvimento do pequeno agricultor no campo, idealizada pela decisão de implantação de políticas públicas em prol do fortalecimento da educação do campo, da reforma agrária e assistência técnica e extensão rural, apoio do gasto também rural e ao agricultor doméstico. Por consequência, analisou-se as principais medidas adotadas em prol deste agricultor de pequeno poço, em razão do intenso êxodo rural observado no início do século XX, com o objetivo de verificar se este processo de avanço em prol do desenvolvimento rural ainda está em curso ou não. E para responder a essa questão, o problema, quanto ao futuro da educação do campo e da agricultura familiar no Brasil, foi feito um estudo com o recurso da pesquisa bibliográfica das antigas e atuais medidas adotadas nesse sentido, e ainda analisando obras que refletem a importância da educação do campo e da agricultura familiar, de autores como Caldá, em 2004, em 2006 e em 2010, entre outros, e ainda, quanto às ações públicas implementadas no passado, em comparação com as adotadas na atual conjuntura do oral brasileiro pelo então governo. Com palavras-chave nesse artigo, Com palavras-chave, ex-do rural, educação do campo, agricultura familiar, movimentos sociais e políticas públicas. Introdução, vamos lá. O orçamento de programas em prol da educação do campo, EC e a Agricultura Familiar, AF, após os governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, foram repensados pelo governo Michel Temer, após o processo de impeachment de Dilma, e agora pelo presidente Hermesias Bolsonaro, sofrendo retrocesso em relação àqueles gestores do Executivo Federal. Qual a importância desses programas? Por que eles foram criados? Por que razão no passado eles foram tão amplamente fomentados? As questões para as quais eles foram direcionados já estão completamente sanadas? Necessário entender as ações anteriores e atualmente tomadas para, mais à frente, elucidarmos essas questões e problemas. A verba destinada ao Programa Nacional de Educação do Campo e a Reforma Agrária, PRONERA, foi reduzida de R$ 30 milhões em 2016 para pouco mais de R$ 11 milhões em 2017. Em 2018, o orçamento liberado foi de R$ 3 milhões e o Instituto Nacional de Reforma Agrária, o INCRA, anunciou mais R$ 3 milhões para o programa. A redução dos investimentos em educação no campo foi discutida em audiência pública das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle de Direitos Humanos da Câmara. O evento reuniu dezenas de representantes do INCRA, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG, Movimento Sem Terras, MST e Ministério da Educação, MEC. Segundo o deputado federal, Padre João, PT Minas Gerais, que solicitou audiência pública, o orçamento de 2018 destinou para o PRONERA apenas R$ 3 milhões, mas seria necessário cerca de R$ 16 milhões para manter os cursos em andamento e, novamente, o governo potencializa o corte, visto que o PRONERA, caso a proposta atual do governo seja aprovada pelo Congresso, terá somente R$ 6,5 milhões no ano de 2019, ou seja, não cobrindo o déficit quanto aos cursos realizados e a realizarem-se, enfatizou o deputado. O projeto de lei do Executivo seguiu as linhas propostas pela Emenda Constitucional, número 95, ou do Teto de Gastos, que congelou as despesas por duas décadas. O Parlamento teve até o último dia do ano para modificar e aprovar o texto, mantendo-o fiel. A consolidação da austeridade no orçamento significou, concretamente, a piora em diversas áreas que já haviam sofrendo corte, como ações voltadas para a reforma agrária e a agricultura familiar. As verbas provenientes da Secretaria de Agricultura Familiar para o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, que garante o escoamento da produção, foram zeradas, embora o programa tenha outras parcas fontes de recursos. No que tem especificamente a AF, Agricultura Familiar, no ano de 2018, o governo Temer reduziu a previsão orçamentária do setor em 35,4%, chegando a zerar recursos para áreas como habitação rural. Já os ruralistas foram concedidos 15 anos para quitar dívidas com o Imposto de Contribuição Previdenciária, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, o denominado FUN Rural. No orçamento de 2019, previu-se menos recursos para agricultura familiar e igualdade racial. Programas que perderam recursos, a proposta de orçamento daquele ano, indicava redução nos recursos de algumas áreas, entre as quais fortalecimento e dinamização da agricultura familiar, menos 25,4%, promoção da igualdade racial e superação do racismo, menos 37,2%, promoção do trabalho decente e economia solidária, menos 1,39%, e agropecuária sustentável, menos 11%. Avançando no tempo, o decreto número 20.252, publicado no Diário Oficial de 20 de fevereiro de 2020, modificou o organograma e fluxograma do planejamento e operacionalização das políticas públicas do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Diminuindo a oferta e o raio das ações das políticas e programas públicos necessários ao desenvolvimento dos movimentos sem terras e quilombolas. Ainda nesse sentido, o governo extinguiu a coordenação à frente da condição de projetos voltados à educação do campo. Assim, restou inviabilizada a continuidade do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é o PRONERA, voltado para a formação dos estudantes do campo. A medida enfraqueceu os movimentos populares e os trabalhadores do campo. Portanto, este artigo visa responder a essas questões e análise de diversos autores e obras quanto à importância de apoio à educação do campo e à agricultura familiar e das políticas públicas adotadas desde o governo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso até os dias atuais. Vem como tentar mensurar tal possível apoio ou não e geração de problemas sociais ou não via medidas tomadas pelo governo Temer e agora ratificadas e até acrescentadas via eliminação de programas pelo então governo Jair Messias Bolsonaro. Para alcançar os objetivos propostos nesse artigo e para responder as indagações quanto ao futuro da educação do campo e da agricultura familiar, enumeraremos o resgate das estratégias criadas a partir de um crescente diálogo de movimentos sociais do campo e sociedade em prol de se realizar este desenvolvimento oral sustentável. E os porquês da adoção dessa estratégia república. Para tal, utilizou-os como recuízo metodológico à pesquisa bibliográfica, realizada a partir de materiais publicados na literatura, visitas técnicas a órgãos da área e sites e artigos científicos divulgados no meio eletrônico. O texto fora fundamentado nas ideias e concepções de autores, entre outros, como Arroia, 2004, Berger, 2006, Caldar, 2004, Molina, 2004 e visitas antes da extinção, à Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário no estado de Goiás, DFDAGO e ao Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, NEAD, na capital Brasília, Distrito Federal. Vamos ao desenvolvimento. Vamos ao desenvolvimento. No início do século XX, o Brasil enfrentava a intensa migração da população rural para os centros urbanos em busca de trabalho e melhores condições de vida. A vida no campo era dura e as cidades, ao contrário, provinham, além da possibilidade de trabalho com carteira assinada, comodidades como luz elétrica e assistência à saúde e entretenimentos como cinema e teatro. Além dessa questão, quanto ao encanto que a cidade grande oferecia, principalmente para os jovens, outro coadjuvante desse processo era a falta de opções quanto à educação das crianças e adultos. O agricultor de pequeno porte, que não conseguia vencer os obstáculos impostos pela lei de livre mercado, tinha sido obrigado a abandonar o campo. A falta de assistência técnica e extensão rural, de políticas e programas para o pequeno agricultor, aliado ao alto índice de analfabetismo da população rural, fizeram com que os livros de geografia nas cidades, por vários autores, já citassem essa movimentação, intitulando-a Êxodo Rural. Segundo o Testa, em 1998, o esvaziamento do meio rural é consequência das precárias condições de acesso aos bens e serviços coletivos básicos, da escassez do empobrecimento dos recursos naturais disponíveis, da concentração da estrutura fundiária, da distância e da dificuldade de acesso aos mercados. Então, nessa figura 1, a gente pode observar quanto à relação da população urbana, em azul, com a população rural, o percentual de serviços básicos, que essa figura vai mostrar para vocês aí, de 1940 a 2010, ou seja, olha, sempre diminuindo. Bom, este processo também se dava pelo agravamento da questão quanto à sucessão do negócio rural, que é mais grave, pois quando os filhos dos pequenos e até dos grandes fazendeiros vinham para a cidade para estudar, acabavam por escolherem profissões desligadas do que trata a terra, totalmente desligadas do que trata a terra, tais como medicina, advocacia e engenharia, dentre outros. Por conseguinte, essa situação se agravava, pois a cidade não planta. E neste ínterim, vários movimentos sociais do campo, auxiliados pela igreja, começaram a reivindicar políticas públicas em prol do desenvolvimento rural, tais como linhas de crédito para custar investimentos na propriedade, assistência técnica e, principalmente, começaram a requisitar, a reivindicar a questão de transporte e educação no campo. Vista a grande dificuldade de locomoção até os centros urbanos. O fenômeno do êxodo rural é um processo nacional perverso e excludente, aumentando as diferenças das classes sociais, fazendo com que os migrantes, por falta de qualificação, se submetam a subempregos, dificultando a inserção nos processos produtivos das grandes cidades, conforme Birger 2006, na sua página 15. Birger 2006 explica ainda que, sem qualificação, sem qualificação, sem moradia, sem assistência, resta aos meus aumentar o cinturão da pobreza, ingressando muitas vezes na marginalização como única alternativa de sobrevivência. Birger 2006 salienta ainda que, enquanto isso, no campo ficam os idosos, já cansados, despreparados, sem conhecimento técnico e capacidade empreendedora para acompanhar as evoluções e mudanças tecnológicas, necessárias para viabilizar técnica e economicamente uma propriedade agrícola. Ressalta que a grande questão é que esta condição dificilmente era sustentabilidade caso o processo de esvaziamento das regiões rurais se mantenda nos níveis atualmente apresentados. Este abandono das áreas rurais tem gerado provínios de diversas ordens, em especial para o desenvolvimento local em bases sustentáveis, na medida em que enfraquece o sistema econômico alicerçado em agricultura de pequenas propriedades, incentivo ao aumento de monoculturas de dependência das grandes indústrias. Incentivo ao aumento de monoculturas de dependência, então, das grandes agroindústrias. Segundo Tríder, 2000, página 92, a transformação do agricultor de produtor familiar para produtor integrado com tecnologia organizacional, com redimensionamento de valores, de conceitos, concepções de tempo, de espaço, de ser humano, assinam como avanço e indicam novos graus e outros patamares de conquistas e de lutas. Essa mudança se deu como resultado do movimento denominado Revolução Verde, reflexo da Revolução Industrial que chegava ao campo, tendo suas consequências mais intensas a partir da década de 30. Nos anos vindouros, de 50 a 60 do século XX, acirrou-se o problema de abandono do campo, em decorrência dessa nova era que modificava o processo de trabalho no campo em virtude da forte fase de industrialização do país, como estratégia de substituição de importações. Enquanto isso, no mundo, diante desse êxodo rural e do medo pela escassez dos alimentos, ainda nos anos 50 foi intensificada a preocupação mundial com a insegurança alimentar. Ou seja, a preocupação era para que a produção de alimentos desse conta de satisfazer a população mundial e alcançasse os países do terceiro mundo, principalmente a África. Naquela época, entendia-se que somente a melhoria de técnicas na agricultura fosse o suficiente para acabar com a fome no mundo, subjugando a princípio a grande movimentação em torno de abandonar o campo, principalmente os pequenos. Nos anos 40 e 50, os especialistas da empresa norte-americana conseguiram criar sementes mais redesistentes produtivas. A produção do trigo quadruplicou no México. Depois de sucesso no México, outros países começaram a aderir ao pacote tecnológico, dando início ao período denominado Revolução Verde. Dando início ao período da Revolução Verde. Alguns movimentos, alguns organismos, perdão, alguns organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas sobre os Alimentos, a FAO, através da Cúpula Mundial sobre Alimentação, foi responsável por garantir que a Revolução Verde se espalhasse pelo mundo. Mas o ato não contribuiu para feiar o processo. Pelo contrário, por parte dos pequenos agricultores, por falta de assistência, apoio, fomento e de boas práticas de gestão de sua propriedade, continuaram a migrar para os grandes centros urbanos. Se, por um lado, a Revolução Verde aumentou a produção de alimentos suficientes para alimentar o mundo, por outro lado, não resolveu o problema da fome mundial, intensificando ou criando novos programas sociais. Fato é que, no Brasil, os militares distribuíram sementes e fertilizantes no campo. Porém, esqueceram-se que o campo padecia por falta de educação e assistência técnica aos seus projetos de plantio. Ou seja, oferecer tecnologia deveria estar atrelado ao oferecimento de maiores acompanhamentos ao companheiros, visto que a sua condição não habilitava como aos grandes agronegociantes, visto que esses já possuíam grau de escolaridade e poder de investimento que os permitia administrar melhor a sua propriedade e, assim, prosperar e manterem-se no campo. E, consequentemente, ao avançarmos para o século XXI, observamos que o repensar de nossos governantes com relação à necessidade de fixação do homem no campo em razão de nossa crescente busca por produção de alimentos foi paulatinamente conseguindo uma tímida inversão de números, ou seja, houve melhora neste processo por região do país, conforme podemos observar nos estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, ou seja, ainda teríamos que continuar com os processos de assessoramento ao agricultor familiar e busca de alternativas de contenção do êxodo rural, incluindo condições propícias ao estímulo à sucessão rural que nós temos na figura 2, uma porcentagem da população que vive em área urbana por região no Brasil e depois por regiões Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte, vocês podem ver que é bastante grande. Bom, mas logicamente o paralelo entre produção e larga escala de forma a utilizar na monocultura e exportação, principalmente no que tange as commodities em relação ao esparso número de pequenos lavradores torna-se uma força brutal e se os pequenos não forem conduzidos a continuar na terra somente a força do médio e grande com seu processo de produção voltado aos mercados externos impulsionando números do produto interno bruto PIB brasileiro terão olhares especialmente voltados a esse nicho em particular em detrimento daquilo. Essa é a força do que podemos chamar de uma grande empresa constituída no rural brasileiro, o agronegócio. Essa grande empresa chamada de agronegócio é responsável pelo aumento da produtividade no mundo. Exemplos do agronegócio são como a Monsanto, Bayer, Singenta e Basf que controlam a produção de alimentos, de sementes e dos insumos químicos, oligofólios e alimentícios. O agronegócio possui um complexo estágio de produção juntando o setor primário, agricultura e secundário industrial, resultando na verticalização da produção como a compra e distribuição de suplementos agrícolas, a produção, o armazenamento, o processamento e a comercialização. E ainda, o agronegócio concentra sua produção no commodity, matéria-prima produzida na escala e com alto valor no mercado mundial, como grão, soja, arroz, trigo e a carne, tendo a redução drástica na produção básica de alimentos da população, feijão, mandioca, milho. O alimento, então, torna-se uma mercadoria. Por sua vez, a agricultura familiar no Brasil é responsável pela produção de 70% de alimentos da população e se localiza nas pequenas e médias propriedades. A agricultura familiar não teve o mesmo acesso à modernização no campo e muitos acabaram empobrecendo, contribuindo para o já mencionado êxodo rural. A partir destas constatações, começaram a surgir para todo o país movimentos sociais reivindicando melhores condições no campo e, em especial, em torno de o governo ofertar políticas públicas para o pequeno camponês que não conseguisse se sustentar na terra e da terra. E a assistência técnica era um dos pilares para reintegrar o homem do campo ao seu local de origem. A Revolução Verde no Brasil fez com que houvesse um aumento da concentração de terras, aumentando essa tensão no campo com os conflitos pela mesma, já que observavam-se de pronto grandes extensões na mão de poucos e estes, de uma forma centrada na monocultura, praticavam a exportação. Surge, então, a reivindicação não só pela educação bem como de terra. Começa-se a surgir vários movimentos sociais ligados à igreja, esta qual era que se incumbia de educar o pequeno camponês no mínimo possível em vista da clara falta de políticas públicas neste norte. Dentre os movimentos ganharam-se destaque a Liga dos Camponês e o Movimento Sem Terras, MST. Mais à frente foram se instaurando outros movimentos e surge, então, o reconhecimento do pedido latente por um órgão de reforma agrária. Esses movimentos sociais foram tomando forma em torno de reuniões de empoderamento de seus componentes, estruturando ações de pautas de lutas e reivindicações devidamente planejadas em nome do todo, de todo um grupo de pessoas, de toda uma coletividade. Enquanto os espaços de socialização e ação política, os movimentos permitem aos trabalhadores o aprendizado prático de comunicar, organizar, negociar e lutar e partem em direção à formação da identidade social, à consciência de seus interesses, direitos e reivindicações, à apreensão crítica do seu mundo, de suas práticas e representações sociais e culturais, segundo Bezerra Neto, em 1999, p. 72. Educação, a educação e trabalho no campo. A ação dos movimentos sociais deu origem a novas formas de se fazer educação, construindo novos modelos, ou seja, novas didáticas construídas com especial atenção aos propósitos de uma classe. Segundo Chaves, 2011, em sua página 52, não se trata de qualquer educação. Lutam por uma educação que sirva seus interesses de classe trabalhadora. Nesse sentido, exigem uma educação que leve em consideração o trabalho no campo, e que possibilite o desenvolvimento do território em que vive. O desafio posto pelos movimentos sociais do campo tem sido pensar em educação do e no campo. É uma escola do e no campo que visualiza as mudanças sociais e consiga acompanhá-las, ao mesmo tempo em que possibilite a formação de seus agentes e as crianças, jovens e adultos, vinculando o saber universal às experiências de vida dos educandos, para que se tornem sujeitos participativos dialógicos, humanizados e capazes de estabelecer os alicerces de uma nova ordem social. Seguindo uma pauta de reconstrução da escola pública em torno da democracia e melhora na qualidade, ações foram tomadas, principalmente no sentido da luta constante para adaptá-la à realidade necessária ao campo e para o campo. Os movimentos sociais que atuaram e ainda atuam estão preocupados que a educação e o começo andarem nisso à reflexão de uma escola básica do campo, uma resposta ao modelo da escola única pretendida para a população do campo, segundo Costa, ano 2002, página 35. Havia restado para a população do campo uma escola que reproduzia a educação da cidade, atendia poucos estudantes e tentava compensar a falta de políticas públicas para o meio rural. As políticas para esse público historicamente foram tão relegadas que apenas uma década passou-se a utilizar o conceito de educação do campo. Há apenas uma década passou-se a utilizar o conceito de educação do campo. Portanto, educação do campo é a expressão de práticas e lutas concretas que brota de algo que já existia, assim como tudo na história. Entretanto, é inaugurado algo novo. Nunca antes havia-se pensado na educação do campo como expressão de práticas e lutas do povo camponês, segundo Aguilar, ano 2009, página 138. A partir desses movimentos da instauração de educação do campo, o processo de fortalecimento do camponês toma um caminho diferente e, através de processos instaurados pela educação como a economia solidária, o associativismo e o cooperativismo, aquele homem rural de outrora começa a se empoderar, ativar a sua cidadania e atuar mais fortemente dentro da esfera pública. O camponês já pode começar a fazer da leitura o seu passaporte para continuar na sua própria terra e os que não a detêm começam a pleitear a reforma agrária, ou seja, o partilhar de terras improdutivas para quem buscava verdadeiramente plantar e se manter ali no campo, no seu lugar, no seu habitat e na vocação herdada de seus pais e avós, solidificando assim a sucessão rural outrora ameaçada. É necessário que o ensino seja adequado aos que ingressam na escola ou retornam a ela fora do tempo regular, que ele prime pela qualidade, valorizando e respeitando as experiências e os conhecimentos dos alunos, criação de escolas técnicas regionais que desenvolvem um ensino ligado a formação profissional, a atuação no campo, formação continuada para educadores do campo, materiais didáticos e pedagógicos que tratem de questões ligadas ao campo, valorizem a cultura respeitando o conhecimento de vida, segundo Vargas Ferreira em 2009. Através de estudiosos como Paulo Freire, a educação do campo começou a produzir na família rural a noção que o letramento, perdão, através de estudiosos como Paulo Freire, a educação do campo começou a produzir na família rural a noção que o letramento concede à criança em seus períodos iniciais, ou de enxergar o mundo e desenvolvê-lo com a devida criatividade necessária. A educação do campo desenvolve matrizes prioritárias para esse fim. A educação do campo desenvolve matrizes prioritárias para esse fim. Promover a educação no meio rural não é tarefa fácil, pois em nosso ordenamento político adotado, os municípios são constituídos de um governo e uma casa de leis, de um chefe daquele executivo local, tal qual nas capitais dos estados, na capital federal e na União. Porém, nas áreas rurais, as políticas públicas não chegam da mesma forma e não são evidência explícita do olhar do gestor. No que tange as escolas rurais, há a mesma padeste condições de infraestrutura básica que, nas cidades, fica imensamente mais favorecida. Na figura 3, nós podemos observar aqui a diferença gritante da questão de rede de energia, sala de leitura, banda larga e aparelho de TV. Quanto à questão das urbanas, é praticamente 100%, nas rurais, apenas 89, 29, sala de leitura, nas rurais, apenas 7, 74, possuem banda larga, nas rurais, apenas 8, 95, nas urbanas, aparelho de TV e nas rurais, apenas 56, até hoje. Incrível, né? Bom, analisando-se os dados do Ciência Escolar 2014 quanto à infraestrutura das escolas urbanas e rurais no país, nota-se a diferença brutal entre essas e aquelas, como se houvessem dois Brasis totalmente distintos. No que tange ao saneamento básico, a diferença é gritante. Os números revelam, por exemplo, que 70% das escolas da área urbana contam com esgoto encanado ante a 5% das rurais. E por não contar com rede de esgoto, 80% das escolas rurais dependem de fossas. E outro fato que não pode passear sem destaque, passar sem destaque, perdão, é que 15% não tem condições estruturais para coleta e tratamento dos resíduos. E ainda, enquanto 94% das escolas urbanas possuem conexão com a rede de água, só 27% das rurais contam com tal condição tão necessária. As demais têm essa premissa satisfeita, porém somente pela existência de fontes naturais, cacimbas ou pós-certesianos. E uma constatação que confronta de forma impiedosa a realidade das escolas rurais. 14% sequer tem água para os alunos. Os dados são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. No entanto, resgatando as lutas pretéritas dos movimentos sociais ligados à terra, principalmente com a grande atuação da pastoral da terra e do empoderamento atingido pelo agricultor, é que esse pequeno e ainda gritante número de diferenças pode não ficar ainda menor. O universo rural, após conhecer iniciativas que quebraram paradigmas de um pequeno componês só poder estar ligado ao cabo da enxada e ao arado, fizeram a educação do campo conquistar espaços significativos. E, da luta de um homem rural mais cercado de informações em exercer sua cidadania e reivindicar órgãos dentro dos governos que os auxiliassem até fomentassem sua atividade, nasceram órgãos e políticas públicas voltadas para esse fim. Para melhor compreensão, é necessário explanar que, após a conquista da educação do campo, mesmo que de forma muito humilde, a formação do INCRA e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e MDA, o processo conflituoso da evasão do campo começou a dar lugar a um novo período. O MDA foi criado em 1999 no governo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso para tornar-se um órgão mediador da questão agrária no Brasil, haja vista a significativa influência que estava ganhando na sociedade brasileira a questão da terra nos anos 90. Essa gestão, entretanto, continuava a ser e permitiu o desenvolvimento do campo, principalmente da denominada agricultura familiar. Governo Luiz Inácio Lula da Silva, 2003-2010. Oliveira, 2014, explica que, em 2003, inicia-se uma nova gerência no Estado brasileiro, desta vez, sob o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que dura até 2010. no plano de sua política agrária devem ser destacados desde a campanha a perspectiva de que seria possível um rural com qualidade de vida para todos, com espaço de convívio entre a grande exploração agrícola ou agronegócio e a denominada agricultura de base familiar. Na prática, essa se transforma por dois mandatos, oito anos, numa política que, em essência, significa a continuidade do enunciado e praticado na gestão anterior para o Fernando Henrique. De um lado, a continuidade da implementação de políticas de incentivo aos grandes empreendimentos agrícolas e, de outro, a continuidade das políticas para o incentivo à dita agricultura de base familiar, conforme Oliveira, 2004, em sua página 13. Oliveira, 2014, salienta que, no primeiro grupo, podem ser citados a criação de novos e mais complexos instrumentos privados de comercialização, o arranque rural, o contrato de opção de venda privada, entre outros. No segundo grupo, merecem destaque a ampliação dos contratos e o volume de recursos do PRONAF. Na safra 2010-11, atingem 12 bilhões na criação do PROAGRO+, seguro de safra e preço para a agricultura dita familiar, e uma melhor adequação da política de comercialização para os agricultores ditos familiares. Isso se dá a partir da criação de programas de comercialização específicos para este público, como é o caso do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e da recomendação e facilitação para que este tipo de agricultor seja fornecedor preferencial dos produtos de alimentação escolar, a partir da utilização dos recursos do PNAE FNDE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Com essas medidas, houve redução do êxodo rural, dona-feobetismo no campo, e com medida de solidificar esse avanço, criou-se programas que fortalecessem esse processo. Há exemplo do Programa Nacional de Educação do Campo e Reforma Agrária, o PRONERA. Porém, logo no começo do governo Michel Temer, pós-impeachment de Dilma Rousseff, em sua reforma ministerial, foi extinto o MDA, transformando-o em uma mera secretaria ligada à Casa Civil da Presidência da República, mesmo em meio a inúmeros apelos contrários. Em janeiro de 2020, via reestruturação administrativa, o governo Bolsonaro extinguiu a Secretaria da Agricultura Familiar ligada à Presidência da República, alocando todos os servidores daquela pasta para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Mapa, exterminando com programas como o PRONERA e todos os outros programas da pasta, deixando-os inativos até não ter orçamento para os mil. Ao mesmo tempo, Bolsonaro institui larga a campanha contra os ensinamentos de Paulo Freire, ligando-o a ideias comunistas esquerdistas. A situação se deteriora ainda mais com o ministro da Educação que, reiteradamente, reproduziu o discurso do presidente retirando as obras de Freire de todos os programas da educação, cortando orçamento em destinos de verbas das faculdades públicas e, consequentemente, da pesquisa científica, sob a ótica de ligar essas movimentos não democráticos. O viés democrático de uma direita radical levou todos todos esses esforços, desde Fernando Henrique Cardoso a de Monset, passando até por uma visão mais ideológica partidária de Temer a extinguir e isolar tais programas, levando a uma compreensão de que o agronegócio é a chave e o pequeno agricultor ter que se moldar ao viés do mercado sem nenhum assessoramento. O mesmo processo se deu na educação do campo com o Pronera sendo desestimulado e, por consequência, extinto. Conclusão Conclusão Diante do exposto na pesquisa bibliográfica e visitas técnicas, conclui-se que notou o governo de Jair Messias Bolsonaro por questões ideológicas partidárias e como também por contenção de gastos iniciada por Michel Temer devido à crise na economia brasileira foram tomadas várias medidas que estão na contramão de todo o alcançado até aqui quanto a essas duas questões. Podemos também mensurar que, se Jair Bolsonaro, presidente eleito para o quadrinho em 2019-2022, realmente continuará a levar adiante as suas falas expostas até agora no seu plano de governo e ações concretamente realizadas, fatalmente podemos arriscar prever que todas as ações em prol da agricultura familiar e da educação do campo, tal qual da reforma agrária, continuaram inertes e ou sofrerão nova adaptação brusca, tendo como intenção dolosa de eliminá-las tal qual fora com o próprio órgão da agricultura familiar, o extinto Ministério do Aumento Agrário e o programa da reforma agrária e estímulo da agricultura familiar Pronera. Sob a viés da proteção à propriedade privada, a contenção de movimentos sociais que, nos governos petistas, evidenciou muitas ações desvirtuadas, ocasionando invasões a propriedades, inclusive algumas produtivas, agora adoravantes serão tipificadas como crime com a imediata aplicação de penas bem mais enérgicas. Porém, a figura de grandes educadores como Paulo Freire está tendo pelo presidente Bolsonaro uma ratificada associação à mentalidade esquerda e será banida, conforme a palavra dita em várias entrevistas em emissoras de televisões e jornais, e bem como ações concretas do ex-ministro Trabalhão Reintrabe e do atual ministro Milton Ribeiro, um pastor presbiteriano que já reiterou que, mesmo sem o uso de ideologia radical, palavras usadas em entrevista quando dá posse, seguirá o proposto pelo presidente Bolsonaro e o então ministro no que diz respeito à forma de atuação de sua pasta, ou seja, concordando que seguirá o propósito ideológico, porém de forma menos direta. O ex-ministro pregava essa dissociação de programas que desse a ser seguido pelo novo ministro por afinidade com o presidente, dizendo ainda que as minorias têm que se adaptar às maiorias. Frase que, paralela à ideia de que o agricultor tem hoje muita proteção e benesses da lei, faz com que possamos responder a pergunta com essa dedução lógica, pois o seu plano de governo, ações tomadas e o que ele disse em entrevistas, tanto em relação à agricultura familiar quanto à educação barra educação do campo, indubitavelmente prevê-se que o Brasil continuará a avançar no retrocesso. Isso fica mais evidenciado quando a fala do ministro do meio ambiente, MMA, Ricardo Salles, prega seu total apoio aos princípios de mercado de madeireiros e garimpeiros e até com as práticas correladas dos ruralistas em consonância com o novo papel do Ministério da Agricultura, Mapa, e sua ministra, uma frazendeira do bloco ruralista e adepta do uso de agrotóxicos, liberando-os em sua quase totalidade. Notório poder explanar que o epicentro das políticas de atuação do atual Ministério do Meio Ambiente favorece o garimpo e o desmatamento, tendo em vários madeireiros apoiadores em contexto da política proposta, pois várias leis e órgãos de fiscalização estão sendo reeditadas em prol de retiradas de multas e até conquista de terras outroras tidas como invadidas por grileiros. O modelo implementado pelo ministro Ricardo Salles é da outorga de mais espaço para pastagem e consequente crescimento da pecuária extensiva e uma conduta tomada foi a de culpar as organizações não governamentais ou NGs e ambientalistas por se apropriarem do título do Meio Ambiente para o benefício somente próprio e assim não estarem cuidando do Meio Ambiente e se enriquecendo-se dele e mantendo a ideologia dos antigos governos ou seja alinhados à esquerda onde vem o agronegócio e a pecuária como vilões da produção agrária e nacional. Resta então observar a figura dos movimentos sociais e da sociedade como um todo principalmente o papel da oposição que pode dialogar e tentar conscientizar o novo governo quanto aos avanços conseguidos outrora e que foram muito importantes para o nosso país. Portanto respondendo as questões problema propostas por esse artigo os avanços foram grandes trouxeram a contenção do êxodo rural e ocasionaram um desenvolvimento rural sustentável desde a era Fernando Henrique Cardoso com a criação do hoje extinto MDA passando pelos governos Lula e Dilma com a adição de várias políticas públicas nesse sentido. A reorganização da economia brasileira é necessária após tantos escândalos de corrupção envolvendo o PT porém os programas aqui mencionados não podem ser objeto de retrocesso haja vista eles terem sido a solução para o campo e consequentemente para a cidade principalmente no tocante ao acesso aos direitos fundamentais à educação e trabalho também no campo. Segue as referências toda a bibliografia utilizada todos os autores sites e estudos. É isso que eu tinha para apresentar para vocês e é um artigo embasado em pesquisa bibliográfica em constatações visitas aos órgãos e consulta vários autores. Ok? Fiquem todos na paz de Deus e todos que quiserem colaborar mandando seus feedbacks a esse trabalho sintam-se à vontade logo abaixo. Grande abraço a todos e a paz de Deus.